Olá meninos, olá meninas, mais um videozinho do Lima STB, olha o que eu vou mostrar pra vocês, olha Olha aí ó, chuva comendo solta velho, e olha meu vidro, ah moleque, ah moleque, é azeite de oliva mesmo, olha aí ó, aplicação muito fácil, muito simples de azeite de oliva, olha aí o resultado aí ó, chuva pode tá comendo solta velho, o vidro fica limpo, fica limpinho o vidro, ó quanto mais água melhor Eu acho que vamos lá, deixa o like e a nice Legenda Adriana Zanotto